Teste de arcada dentária identificou o corpo de Andriele Gonçalves Silva de 22 anos, desaparecida há 33 dias. É um confronto entre o que nós encontramos na ossada com exames odontológicos feitos anteriormente pela própria paciente. Nesse caso, nós já havíamos no final de semana preparado a arcada dentária dela. Hoje pela manhã a família nos entregou duas tele-radiografias panorâmicas e em meia hora nós conseguimos identificar perfeitamente que se tratava do corpo de Andriele. Restos mortais foram encontrados na última sexta-feira às margens da Estrada da Graciosa em Morretes, no litoral paranaense. A causa da morte não pode mais ser confirmada. E examinamos a exaustão, inclusive com o scanner, e nós não conseguimos descobrir a causa médica da morte de Andriele. Nenhuma fratura em osso, nada? Nenhuma fratura, nós montamos hoje pela manhã todo o esqueleto dela, revistamos por tudo e não achamos nada. Alguma marca na roupa, algo que lembre, uma perfuração, por exemplo? A isto há três ou quatro marcas de perfuração, mas pode ter sido provocado pelas circunstâncias do adiantado estado de decomposição do corpo. Por via das dúvidas, nós vamos encaminhar esse material do casaco dela para o Instituto de Criminalística, para uma análise mais detalhada. Diogo segue preso no 22º Batalhão em Colombo. A prisão temporária de 30 dias pode ser renovada por igual período, enquanto seguem as investigações. O delegado aguarda a conclusão de mais um laudo de manchas de sangue no carro do PM. A gente tem diversas, o que a gente já colocou ali, né? As imagens da clima de segurança, as conversas dele se passando. Diversos elementos, mas assim, alguma coisa a gente ainda depende da prova pericial. Principalmente o DNA do sangue no carro, ver se é dela ou não é, ou de quem que seria, né? É para a gente poder concluir o caso. O delegado quebra de sigilo telefônico dele e dela. Por onde esses celulares passaram naquela madrugada, durante a manhã? Sim, também é outra perícia que a gente está aguardando. As manchas de sangue, no caso, serão determinantes para provar a ligação de Diogo com esse crime? É, eu diria que sim, é uma prova muito importante. Não é a única, né? A gente não depende só disso, né? Tem outros elementos circunstanciais também. Mas realmente, uma prova, o sangue de uma vítima no veículo do suspeito, realmente é uma prova que é difícil de escapar. Andriele e Diogo viveram um casamento de pouco mais de quatro anos. Relacionamento complicado. Um dia ela comentou comigo que eles tinham brigado e que ela estava na casa do pai dele. E ele surtou em casa, né? Com ela, brigaram lá. E ele pegou e trancou ela dentro do quarto e saiu, deixou ela a noite toda lá. E ela falou que ela, com a briga, né? Ela passou mal, vomitou e ficou dentro do quarto trancada a noite toda. E ele só voltou no outro dia para pegar ela. E terminou em separação e morte. E ele falou para mim, que eu ia, ele falou, deixou bem claro. Você vai encontrar a Andriele, dona Cleusa. Mas não mais com esse sorriso e com esse rosto lindo. E agora, depois de tudo isso, o que que vem à mente da senhora em relação ao que o Diogo contou no batalhão, dona Cleusa? Agora eu tenho certeza que ele realmente estava falando a verdade. Ele é o assassino. É o Diogo. É o Diogo que é o assassino de minha filha. Foi ele que matou minha filha. Madrugada de nove de maio. Essa é a última imagem de Andriele saindo do apartamento. Acompanhada do ex-marido, PM Diogo Coelho. Ele retorna por volta das nove horas da manhã. Andriele não. O carro está sujo, com manchas de sangue nos bancos e porta-malas. No dia seguinte, Diogo volta ao apartamento. Dessa vez, ele não está sozinho. Dessa vez, ele está fardado dentro de uma viatura da polícia militar, acompanhado de outro PM. Ele tem um objetivo. Saber se essas câmeras de segurança estão gravando. E ele vem até esse portão. Passa aqui, onde nós estamos. Chegando aqui em frente, ele chama a dona da casa, que não quer aparecer, não quer gravar a entrevista. E pergunta se as câmeras estão funcionando. Ela diz sim, estão funcionando. Ah, estão gravando? Sim, estão gravando. Ah, tá bom. Obrigado. E volta para a viatura. Quem sai da viatura da PM e retorna aqui é o colega dele, outro policial militar. Que chega na dona da casa, confirma a história da gravação, que as câmeras realmente estão funcionando. Pede as imagens. Ela não cede. E ele diz que vai voltar com um mandado para apreender o equipamento de gravação. No fim da tarde, Diogo é internado em um hospital da corporação em Curitiba. Diz que está com crise de ansiedade. Quase dez dias depois, é preso e encaminhado à sede do batalhão, onde trabalha há dois anos. A família da vítima protesta, primeiro em Morretes, cidade onde Andriele nasceu. Segundo, na porta do batalhão da PM em Colombo. A mãe decide falar com Diogo, uma conversa franca com o ex-gerro. Quero ouvir do suspeito a resposta para a sua principal pergunta. Onde está sua filha? Ele falou, aí eu saí com ela, por causa que eu estava levando ela para a casa da senhora. Aí, ela não quis ir. Chegando a uma altura, ela queria ir para São Paulo. Eu deixei ela na BR. Aí eu disse para ele, Diogo, como que você não me deixa a Andriele num lugar tão perigoso desse, numa BR? Ele falou, pois é. Depois que eu a deixei, eu olhei quando ela foi ainda, e daí ela sumiu. Chega o fim de semana. Restos mortais são localizados às margens da Estrada da Graciosa, no litoral paranaense. Estão envolto em material plástico. A outra parte, carbonizada. Possivelmente, ele foi descendo, deslizando pela abismo ali, né? É uma escarpa, então ele foi deslizando. Pode ter sido jogado já, já no estado de morte, né? Como também pode ter sido jogado viva e morreu na queda, né? Em três dias, peritos confirmam. O corpo é da estudante. Diogo nega o crime. Por meio de advogado, diz que deixou Andriele às margens de uma rodovia. Não a matou. A defesa ainda entende que ele é inocente, tá? Ele estava no lugar errado, na hora errada, quando ele foi buscar, levaram o computador e saiu com ela de carro. Esse foi o fato errado dele. Andriele, de fato, não será mais vista com esse belo sorriso, contemplado tantas vezes por amigos e família da jovem, que só queria começar uma vida nova.